Diante do número de acidentes e com mortes que têm sido registrados aí no trecho de Três Lagoas, a capital Campo Grande, diversos segmentos da sociedade civil organizada aqui de Três Lagoas se uniram para cobrar a duplicação desta rodovia. A necessidade de duplicação ganhou até música. Veja na reportagem. Duplicação da BR-262, é pra hoje e não depois, o final desse transtorno. Duplica já! Com esse refrão, o cantor e compositor Sérgio Alvarenga, o Pinicuta, compôs o dingo reforçando a necessidade desta rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande ser duplicada. O vídeo da música com imagens fortes mostrando acidentes registrados na rodovia foi feito a pedido do Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste do Estado de Mato Grosso do Sul, consegue. O presidente do Conselho, Euridio Silveiras de Freita, falou da iniciativa. Nós estamos fazendo essa mobilização porque o Conselho é um conselho de segurança e trânsito é segurança. Então está acontecendo muito acidente nessa BR-262 e a gente já vinha tentando pegar um espaço para fazer um movimento, não só pelas vidas humanas, mas pelas vidas animais. Só em uma semana nós contamos sete antas mortas na beira da rodovia. Então está constantemente, sabe, é muito acidente, é muita coisa. Nós precisamos de uma solução para essa BR-262. O presidente do Conselho Interativo de Segurança destacou a importância da manifestação por meio da música de composição de Sérgio Alvarenga. A música ficou muito boa, ficou excelente. Ele é um excelente profissional. Ao Pinicuta, gratidão por esse trabalho maravilhoso que ele fez. Três Lagoense, o cantor e compositor Sérgio Alvarenga de Almeida, ou Pinicuta, como é conhecido, explicou o porquê da ideia em usar o chamamé na composição da música. Então, a gente foi procurado pelo Eurides para que fizéssemos um jingle, né, falando da BR-262, da necessidade da duplicação, enfim. Então, quando ele me procurou, não é o primeiro projeto que a gente faz junto, quando fui procurado, eu já, de cara, já tive a sacada de escrever, mas com um chamamé, que se fosse um chamamé. Por quê? 90% já de aceitação do público, né, já seria através de um chamamé. E depois a preocupação maior foi deixar uma letra leve, apesar do peso que é o tema, né, fúnebre, não vamos passar pano não, mas eu queria deixar uma coisa leve para poder chegar realmente, né, a alcançar esse objetivo e talvez a gente consiga. Eu falo talvez porque essa obra, na minha opinião, já está atrasada por mais de 20 anos. Quem sabe a gente consiga realizar esse sonho em vida ainda. Pinicuta diz que não demorou para escrever a letra. Foi pouco tempo, foi pouco tempo. Demorou mais tempo foi escolher as palavras para colocar, para deixar a melodia, a letra leve, né. Inclusive, tivemos a preocupação até na interpretação, não podíamos cantar e produzir algo alegre, não. Então, até na interpretação a gente teve essa preocupação, né, minha, o Márcio André, eu não faço nada, né, sem o Márcio. Márcio é meu parceiro, meu irmão, né, e foi essa a preocupação que a gente teve. Então, tive mais tempo para escolher as palavras, né, do que realmente concretizar a letra. Pinicuta diz o porquê da ideia em colocar imagens na música. Sim, eu falei para o Eurides, né, para a gente tentar, para que fazesse chegar ao público, porque esse sonho e essa preocupação é de todos, né. Então, tem muita gente de fora também que poderia só ouvir a letra e falar, mas será que é tudo isso mesmo? E até políticos aqui, né, nossos, a de fora do Estado, mas será que é tudo isso? Então, as imagens provam que a gente não está de brincadeira, a gente está falando a verdade. E a verdade dói. E esse dingo é um pedido de socorro que nós, vivos, estamos pedindo. E um pedido de desculpa, de perdão para aqueles que se foram. Mais de 100 acidentes foram registrados nesse trecho da BR-262, que liga Três Lagoas à capital, Campo Grande. Diante da quantidade de acidentes, é que o Conselho está realizando toda essa mobilização juntamente com outras instituições. E agora vai acontecer neste mês, além da audiência pública, uma manifestação aqui na rodovia. Nós vamos fazer uma conscientização, né, acredito que ou na ponte ou na Polícia Rodoviária Federal. Mas isso aí, Ana, com participação da Polícia Rodoviária Federal, com participação das instituições de Três Lagoas, tá? Não é aquela paralisação de parar o pessoal, ficar parado. Nós vamos estar conscientizando e, de repente, até assinando esse abaixo-assinado também. A duplicação desse trecho da BR-262 é um anseio antigo de quem trafega por esta rodovia. Quem sabe agora, por meio da música, que, como bem disse o compositor, é um pedido de socorro. As autoridades se sensibilizem para fazer os investimentos necessários nesta rodovia. E o resultado está aí, né, podendo contribuir com esse trabalho que realmente ficou muito bonito e está... Tomara que dê frutos, né? Tomara. Desejo de todos E aí Comenta E aí Comenta E aí Comenta E aí E aí Legenda Adriana Zanotto